Olá, pessoal. Eu vou começar aqui dando a aula de regra de três cinco dessa semana, certo? E aí, a gente vai, antes de iniciar, aprender alguns conceitos básicos para vocês conseguirem entender direitinho essa parte da matemática, tá? E aí, aqui só aqueles contatos básicos, né, que eu sempre disponibilizo. Aqui tá meu WhatsApp, aqui tá o e-mail, pode mandar dúvida para qualquer um deles. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entrar nessa parte de regra de três, eu queria conceituar a grandeza. O que é uma grandeza, né? Acho que vocês já viram em física, com tercísio, mas só para relembrar, é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, tipo, metro é uma grandeza, massa é uma grandeza, tempo é uma grandeza, temperatura é uma grandeza, tudo que você pode contar ou medir uma grandeza. Bia, se você pegar, então, por exemplo, quantidade de lápis, é uma grandeza. Não tô conseguindo contar aqui, por exemplo, na minha mão eu tenho dois lápis. Então, é uma grandeza grandeza também, certo? E aí, outro tópico importante é justamente os tipos de proporcionalidade, certo? Quais são e como é que a gente identifica elas? A primeira, a gente conhece que é a proporcionalidade direta e a proporcionalidade indireta. A proporcionalidade direta é uma variação de uma grandeza, quando a variação de uma grandeza, ela vai fazer a outra variar numa mesma proporção. Então, por exemplo, se eu digo que o número de tal coisa aumentando, a outra coisa também aumenta, é uma proporcionalidade direta. E também, se as duas estão diminuindo ao mesmo tempo, é uma proporcionalidade direta também, certo? E qual é o indireta? É quando a variação faz a proporção contrária. Uma tá aumentando e a outra tá diminuindo. Então, a gente vai tentar agora dar alguns exemplos para ficar mais claro essa questão. E aí, eu trouxe aqui um exercício, né, para servir como exemplo, que diz o seguinte. Uma máquina corta cerca de 10 plantas por minuto. Um agricultor precisa cortar 200 plantas e dispõe de apenas 12 minutos. Ele conseguirá cortar a tempo? E aí, a gente primeiro tem que identificar quais são as grandezas, ou seja, tudo aquilo que pode ser medido ou contado dentro dessa questão. Aí, quais seriam elas? Justamente as plantas, né, e o tempo, beleza? A gente pode contar a planta e a gente também pode contar o tempo, que são justamente as duas grandezas que ele está relacionando na questão. E agora, como é que a gente vai analisar essa questão? Olhem só. O tempo, ele está sendo calculado em minutos, certo? E as plantas cortadas em quantidade de plantas, né? Então, se eu, em um minuto, eu consigo cortar 10 plantas. Em dois minutos, eu corto 20. Em três, 30 e assim sucessivamente. Quando eu tiver em 12 minutos, eu vou ter conseguido cortar 120 plantas, certo? E aí, ele diz que precisa cortar 200 plantas. Então, a gente conclui, né, que ele não conseguiria cortar essas 200 plantas nos 12 minutos. Mas, o que que a gente estava se propondo aqui com essa questão? Era justamente identificar se é diretamente ou inversamente proporcional. E a resposta é diretamente. Por quê? Porque quanto maior esse tempo, maior é a quantidade de plantas cortadas. Entenderam? Então, se eu digo que uma está crescendo e a outra está crescendo também na mesma proporção, eu consigo dizer que ela é diretamente proporcional. Bia, e se tivesse aí que quanto menor fosse o tempo, maior fosse a quantidade de plantas cortadas? Isso não faz sentido algum, mas vamos supor que fosse possível. Ia ser inversamente proporcional, certo, gente? E agora, outro exercício para a gente aprender cada vez mais e conseguir fixar isso. Marquinhos precisa chegar em sua casa, em sua cidade, por volta das 19 horas. Sabendo que são 100 quilômetros de distância, qual seria a velocidade média ideal para que ele consiga chegar a tempo, levando em consideração que dispõe apenas de uma hora e meia. Então, ele precisa estar em casa de 7 horas, a distância é de 100 quilômetros, e ele só tem uma hora e meia. E aí, quais são as grandezas presentes nessa questão? Seria justamente a velocidade, o tempo e a distância. Certo, pessoal? Identificando essas grandezas. E agora, a gente sabe se é diretamente ou inversamente proporcional como. Vamos lá, essa aqui tem uma coisa que é bem importante vocês fixarem. Olhem só. Vai depender. Por quê? Quanto maior a distância, maior o tempo necessário, certo? Se eu tenho um lugar que é muito distante, eu vou precisar de mais tempo para chegar nele, independentemente do meio de locomoção que eu esteja usando. Agora, quanto maior a velocidade, menor o tempo que eu vou gastar para chegar nesse lugar. Se eu coloco no meu carro 100 quilômetros por hora, eu vou chegar mais rápido do que uma pessoa que está indo a 80 quilômetros por hora, por exemplo, certo? Isso aí é importante. Então, analise bem. Vocês veem, então, que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, enquanto distância e tempo são diretamente proporcionais, certo? E aí, eu trago aqui, só para ilustrar mesmo, para vocês terem noção de como é que é construído um gráfico, que as diretamente proporcionais são gráficos lineares, certo? Forma aqui uma linha. E o eixo x, o resultado desse gráfico vai ser justamente essa multiplicação. Já no inversamente proporcional, a gente vai ter um hipérbole, certo? Que é este formato aqui. O k é a constante de proporcionalidade. E é só para vocês se ilustrarem para saber caso precise identificar. Normalmente, as questões do Enem não pedem isso. Mas, enfim, sempre bom ter noção do que é cada um, né? Agora, vamos para a regra de três simples propriamente dita, né? O que é e como eu vou usar? A regra de três simples, ela envolve grandezas, por isso que eu apresentei o significado de grandezas. E são questões, ou enfim, situações que a gente conhece três valores de quatro valores totais. Então, qual seria o passo a passo para a regra de três simples? Primeiro, construir uma tabela. Mesmas espécies nas mesmas colunas. Então, se eu tenho tempo, eu vou colocar todos os tempos que eu tenho na mesma coluna. Se eu tenho velocidade, todas as velocidades que eu tenho na mesma coluna. Analisar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Justamente aquilo que eu trabalhei com vocês antes, né? Para vocês conseguirem identificar. E depois montar a proporção e resolver a equação. E aí, a gente vai primeiro utilizar nessa questãozinha aqui para vocês conseguirem aplicar a regra de três. Vamos lá. Então, considerando três fazendas, conseguimos produzir 900 quilos de milho. Se forem consideradas mais duas fazendas, levando em consideração que a produção entre elas é igual, quantos quilos conseguiremos produzir? Então, vamos lá. A gente tem quantidade de fazendas e total de milho produzido. São nossas duas grandezas da questão. Então, quando eu tenho três fazendas, eu tenho 900 quilos de milho produzido. Se eu tiver cinco fazendas, que é somando mais duas, né? Eu vou ter quantos quilos produzidos, considerando que a produção é igual. Vamos lá. Montar aqui a tabela, né? Mesmas espécies na mesma coluna. Então, a mesma coluna coloca quantidade de fazendas e na mesma coluna o total de milho produzido. Eu tenho quatro valores, mas eu só sei três, certo? Então, três está para 900, assim como cinco está para x. Como é que eu vou descobrir o x? Olhem só. Vou fazer meios pelos extremos, certo? Aqui, ó. Três vezes x é igual a 900 vezes 5. Então, três x é igual a 900 vezes 5. Então, x é igual a 900 vezes 5 dividido por três, né? Eu vou passar esse três aqui dividindo. Então, eu vou encontrar que x é igual a 1.500 quilogramas. E agora, um exercício, né? De inversamente proporcional. Em uma panificadora, são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Então, a gente tem duas variáveis aí. A quantidade de pães e os gramas, né? O peso desses pães. Então, com 15 gramas, eu consigo produzir 90. Com 10 gramas, eu vou conseguir produzir quanto? X. Só que tem um detalhe. Por que é inversamente proporcional? Porque quanto maior a quantidade de gramas, ou seja, quanto maior o peso desses pães, menor é a quantidade de pães, certo? Porque eu vou estar usando mais farinha, vou estar usando mais produto ali para poder fazer um pão só. Então, se eu diminuo o tamanho desse pão, eu consigo, com essa mesma quantidade de farinha e de outros ingredientes, produzir mais pães, certo? Então, vamos lá. Aqui é inversamente proporcional, né? E como é que a gente resolve isso? Da mesma forma. 15 está para X, né? Olha aqui na tabela. Assim como... Ops, pessoal, me enrolei. Perdão. Aqui, no caso, como é inversamente proporcional, antes de fazer aquela regrinha do X, né? De multiplicar os meus pelos extremos, eu tenho que inverter uma das equações, certo? Então, a gente inverteu aqui o X pelo 90. Então, vocês vão ver aqui, ó. Não vai ficar o 15 multiplicado pelo 90, né? Ou pelo X, como estava aqui na tabela. Não vou fazer 15 vezes X. Na verdade, eu vou inverter primeiro. Vai ficar X sobre 90 para poder multiplicar. E aí, eu vou multiplicar o 15 pelo 90 e o 10 pelo X. Então, 10X é igual a 90 vezes 15. Então, X é igual a 1.350 dividido por 10. Então, a quantidade de pães usando apenas 10 gramas seriam 135 pães, certo? Lembrar, então, que sempre que a gente vai fazer inversamente proporcional, a gente inverte os valores de alguma dessas espécies aqui, né? De uma das colunas. No caso, a gente inverteu da quantidade. Bia, tinha como inverter o da grama? Pode sim. Eu podia colocar o 10 no lugar do 15 e o 15 no lugar do 10. E aí, ia dar a mesma coisa, certo, gente? Então, vamos lá. Agora, uma questãozinha do Enem de 2012. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem. 5 voltas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de um remédio a seu filho a cada 8 horas, então, a massa corporal dele é... Vamos lá. Se eu tenho que a cada 2 kg de massa, eu posso dar 5 gotas, quantos kg de massa corresponde a 30 gotas? Só multiplicar normal. Aqui é diretamente proporcional, né? Porque quanto maior a quantidade... Quanto maior a massa corporal, maior a quantidade de gotas. Então, 30 vezes 2 é igual a 5 vezes X. Então, X é igual a 30 vezes 2 dividido por 5. Então, o X vai ser 12 kg. Essa criança, então, né? A alternativa A, ela vai ter 12 kg de massa corporal. Agora, ela é em 2017. Às 5h15, começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Só um minutinho aqui, pessoal. Porque eu acho que essa questão está desregulada. Ela ficou um pouquinho fora da formatação quando eu coloquei para apresentar o PDF. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajeitar. E aí, eu coloco a resolução dessa questão para vocês lá, certo? E aí, mando também uma explicação. Então, é isso, gente. Dessa semana, a gente vai ficando por aqui. Essa questão de 2017, eu vou ajeitar o slide e já mando correto para vocês porque eu não sei o que aconteceu aqui nessa formatação. Mas ela já está toda resolvida, certo? E aí, eu posso tentar ler aqui e tentar resolver com vocês só para vocês ficarem com o áudio, certo? Porque ela é mais complicadazinha. Vamos lá. Às 5h15, começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelopípedo retângulo que se encontra inicialmente vazia começa a acumular a água da chuva e, às 18h, o nível da água em seu interior alcança 20 cm de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 6h40, a chuva cessa e, nesse exato instante, o nível da água da piscina baixou 15 cm. O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre. Ou seja, a piscina tem que secar todinha. Então, vamos lá analisar os dados que foram nos dados, né? Início da chuva, 5h15. E, nesse início, né? Depois, a altura chegou a 20 cm às 18h. Ou seja, 45 minutos depois. Só que, às 18h, a gente começa a abrir um registro que está secando essa chuva. Certo? É um ralo que vai escoando essa água. Mas a chuva ainda não parou, né? Ainda está secando e enchendo ao mesmo tempo. Quando a gente chega às 18h40, a gente tem o fim da chuva. Só que a altura durante... No fim da chuva, né? É de 15 cm. Então, percebam. E nas 18h, quando a gente teve a abertura do registro, até às 18h40, enquanto estava enchendo, subindo, a gente só diminuiu o quê? 5 cm, né? Aí, o que ele quer saber? Quando é que a gente vai secar completamente essa piscina? Ou seja, secar esses 15 cm restantes. E aí, o primeiro passo dessa questão é calcular a quantidade de água adicionada. Então, a gente teve o tempo em minutos, né? E a altura da água. Em 40 minutos está para x e 45 minutos está para 20, né? Em 45 minutos eu consegui adicionar 20 cm, né? Que é o dado daqui. E em 40 minutos, que é esse tempo entre 18h e 18h40, eu tenho que saber quanto foi adicionado a mais. Então, ó, a gente descobre, né? Que esse tempo da água adicionada é x é igual a 160 dividido por 9. Por quê? Vou fazer aquela multiplicação. Quanto maior o tempo, maior a altura da água. Então, é diretamente proporcional só multiplicar naquela forma de x. 45 vezes x é igual a 40 vezes 20. x é igual a 800 dividido por 45. Então, x é igual a 160 dividido por 90. Certo? Bia, por que você não transformou 190 dividido por 9 na divisão real? Porque quando não é uma divisão exata, é sempre bom que vocês deixem nesse formato aí. Até o máximo onde você consiga, né? Diminuir essa divisão. Como a gente já chegou no máximo da fatoração, então deixa assim, 160 dividido por 9, o que vai facilitar as contas de vocês. E aí, a gente agora, o segundo passo, né? vai ser calcular a quantidade de água escoada. Então, a água escoada, ela vai ser a soma da água adicionada menos a quantidade que existe na piscina, certo? Então, esse h vai ser igual a 20, certo? Mais 160 dividido por 9, que foi o valor que a gente encontrou, menos 15, que é o valor que dá no final da chuva, né? Então, a gente tem que colocar tudo dividido por 9, porque aqui está dividido por 9. Então, transformando esses valores assim, aqui a gente tem que essa água escoada é igual a 205 dividido por 9, certo? A conclusão. Então, foi escoado, né? 205 dividido por 9 centímetros desde a abertura dos ralos, que durou, né? 40 minutos. Então, é a conclusão que a gente vai ter desse segundo passo. E aí, qual é o terceiro passo, né? Calcular o tempo necessário para escoar esse restante de água. Então, se em 40 minutos eu conseguir escoar 205 dividido por 9 centímetros de água, em X eu vou conseguir escoar 15 centímetros, que é o final aqui da chuva, né? Então, ó, quanto tempo eu vou precisar? Aqui também é diretamente proporcional, né? Porque quanto maior o tempo, maior é a quantidade de água escoada. Então, eu vou multiplicar aqui X por 205 dividido por 9 e 40 vezes 15. Então, X vai ser 25,34 em tempos e minutos. Então, eu vou ter aí mais ou menos 26 minutos, né? Aí a gente chega, então, que a alternativa, né? Seria a alternativa A, que é justamente... Vamos voltar só aqui para ver como é que está escrito na questão. Entre 19 e 30 e 20 e 10, né? Seriam mais 26 minutos aí. Certo, pessoal? Deixa eu só conferir. Mais 26... Isso mesmo. Então, ó... Eita, eu coloquei errado, gente. Na alternativa A, não. É aproximadamente as 17 e 6 que vai ser... Vai acontecer, né? Então, aqui seria a alternativa D. Acho que perdeu na formatação também. Mas a certa aqui seria entre 19 horas e 19 e 10. Certo, pessoal? Alternativa D de dado, a alternativa correta dessa questão. Muito obrigada. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Pedir desculpa aí por essa desconfiguração do slide, mas eu lendo para vocês acho que ficou mais claro. Acredito que quando eu enviar no Google Classroom ele não vai estar com essa formatação. Certo, gente? Então, até mais. Boa semana e bons estudos.